Mercado interno da soja vive melhor momento desde a colheita e os insumos devem aumentar. Vamos falar sobre isso com as informações de Vlamir Brandalize, mas antes te convido a acompanhar a gente pelo ParacatuRural.com. Vai lá, cadastra seu e-mail, ParacatuRural.com. Mercado Agrícola Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam o último dia 20 de março com preços mais altos. A elevação foi ampliada consideravelmente após a definição da política monetária americana pelo Banco Central Americano, FED, pela divulgação de novas previsões para a economia do país nos próximos anos. Sem grandes surpresas, o FED manteve as taxas básicas americanas, mas elevou significativamente a previsão para crescimento do PIB americano nos próximos anos, sinalizando uma economia aquecida. Foi o suficiente para impulsionar as cotações da soja. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, anunciou no dia 21 de março a venda de 120 mil toneladas de soja por parte dos exportadores privados para destinos não revelados. A informação ajudou nas compras técnicas, em meio ao sentimento contrário de que a demanda vai se deslocando gradualmente para a América do Sul, conforme as informações de safras e mercado. Em relação ao mercado brasileiro da soja, o consultor Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, traz as informações e destaca que os preços são os melhores desde o início da colheita no país. No entanto, com o fluxo das negociações aumentando, a tendência é o preço dos insumos para o plantio da próxima safra também crescer. Começamos o comentário de hoje com a situação do mercado financeiro internacional. Tivemos aí a super quarta, passou a super quarta, com a divulgação dos juros internacionais. Federal Reserve anunciando estabilidade nos juros americanos, ficando na banda entre 5% e 25% e 5,5% ao ano. Isso deu fôlego para as commodities agrícolas, as commodities todas em alta aí no mercado internacional. O pessoal gostou da estabilidade dos juros americanos. No Brasil tivemos a queda da taxa Selic, que veio para 10,75% ao ano, caindo meio ponto. E também o Banco Central sinalizando que na próxima reunião pode cair meio ponto também, pode ir para 10,25%. Então, juros passados, super quarta passada. Agora vamos aos mercados. Mercado da soja conseguindo evoluir. Mercado conseguiu avançar os 12 dólares, o bucho, tentando formar-se 12 dólares como suporte. O suporte anterior era 11,50. Conseguiu avançar bem. O mercado foi e agora está de olho nos 12,50. Só que pela frente temos aí na próxima quinta-feira, véspera do feriadão de sexta-feira santa, que é a véspera da Páscoa, né? Teremos aí o relatório de plantio americano, que está na cabeça do produtor americano em plantar, né? Se crescer muito a área de soja, a gente perde esses valores. Se a soja crescer menos ou crescer menos que a expectativa, que a expectativa do Outlook Forum é de um milhão e meio de hectares a mais. Se, por exemplo, o mercado vier que, se o USDA vier com um milhão de hectares a mais, 500 mil hectares a mais, o mercado reage mais. E aí os 12,50 serão superados. E aí nova resistência será nos 13 dólares. Mas, em princípio, muita cautela, porque tivemos um avanço importante nesses últimos dias, saltando aí de faixas próximas de 11,50 para 12,20, 12,30, com fôlego ainda positivo nesse momento. E não podemos esquecer que pode ser um voo de galinha, né? Então, em função do que vai definir o rumo efetivo, vai ser o relatório de plantio. Se avançar muito a soja, certamente vai ser pressão negativa. Avançou pouco, vai ser estabilidade com pressão positiva. Mas o mercado, olhando com bons números aí, com bons olhos, esse novo momento. E juros americanos agora passados, vamos ao mercado com expectativas aí de crescimento. Os novos indicativos apontam que o Brasil, esse mês de março, pode bater mais de 14 milhões de toneladas exportadas, com o potencial de ser recorde histórico para março. Provavelmente vamos continuar com recorde histórico no acumulado do ano. Então, soja bombando na exportação. Temos expectativas do Complexo Soja aí, fatura mais de 30 bilhões de reais nesse mês de março. Continua essa expectativa. E soja bombando no mercado interno também, nos melhores momentos desde o início da colheita. Os portos agora variando aí de 128 no spot até 134 no julho. O mercado melhorou, os níveis são os melhores desde o início da colheita. A relação de troca por insumos também está boa, mas alguns insumos começam a reagir. Justamente a fase de baixa dos insumos está passando. Então, o produtor que precisa fazer trocas, barter, olha o cavalinho encilhado. Estamos num momento de cavalinho encilhado aí para o produtor. O mercado doméstico também cresceu, o balcão cresceu, lotes também cresceram. O mercado dentro dos momentos mais interessantes desde o início da colheita. E falando em colheita, estamos aí com mais ou menos 80%, 85% nessa janela das lavouras colhidas. Entre 80% e 85% colhido. Agora vai sobrando como grande produtor aí o Rio Grande do Sul, que ainda está no início da colheita. E os estados do norte ainda com muita lavoura para ser colhida. Nas demais regiões do Brasil a colheita avançou rápido, que já não tem muito volume de soja nos campos aí nessas regiões. As lavouras que foram colhidas nas últimas semanas aí são lavouras boas. E continua a expectativa, a nossa expectativa continua. Na faixa de 145 a 147 milhões de toneladas. Vamos depender muito do que vai sair dos campos gaúchos de agora em diante, porque o peso gaúcho é muito forte. Ainda há a expectativa que no Rio Grande do Sul a safra supere 22 milhões de toneladas. A safra do Mato Grosso, o maior produtor, certamente já na reta final, restando muito pouco para ser colhido, vai confirmando uma perda grande aí, uma perda do potencial produtivo, que pode ficar entre 12 até 15 milhões de toneladas, a menos do que poderia ser colhido aí no início do plantio, que era as projeções de chegar perto de 50 milhões. Agora está mais próximo de 35 a 37 milhões de toneladas a safra matogrossense. A Argentina segue com chuvas em boas condições, alguns locais até acima, na parte norte da Argentina, a reclamação de inundação. E na parte principal, província de Buenos Aires, umidade e condições das lavouras boas, então poucos problemas na Argentina. Então, por enquanto, não há previsão de geadas efetivamente sobre as lavouras, nem no mês do abril. Com isso, a safra de soja segue evoluindo bem e os argentinos mantendo o potencial de colher perto de 50 milhões de toneladas. No Paraguai, vai restando basicamente nos campos as lavouras da safrinha de soja, que representam mais ou menos uns 700 mil hectares, que é as últimas áreas aí da soja paraguaia. Então, esse é o nosso mercado com soja, tentando consolidar os 12 dólares como suporte nesse momento lá em Chicago. E aí, beleza? Antes de você ir embora, vai lá, inscreva-se em nosso canal no YouTube, Paracatu Rural, marque o sininho. Se estiver no Spotify, Deezer, Tunin e outra plataforma de áudio, siga também o nosso conteúdo. Instagram, arroba Paracatu Rural, Facebook, Telegram, também no canal do WhatsApp, é só pesquisar Paracatu Rural. E ainda tem o site, paracaturural.com, que você pode cadastrar seu e-mail. Vai lá, cadastra o e-mail, você não vai perder nada, nada, nada do que a gente publicar. E se quiser, ainda pode colocar a nossa página, o nosso site, como sua página inicial, no seu navegador favorito. Acompanhe o Paracatu Rural por todo lado, hein? Te espero! Jesus fez algumas declarações importantes. Esta declaração do versículo 25 do capítulo 11 do livro de João é definitivamente uma das maiores. A melhor parte é que nós podemos acreditar nela, especialmente porque logo depois de fazer essa afirmação, Jesus ressuscitou um homem já morto. Então, predisse a sua própria morte e ressurreição. Jesus é confiável, não apenas por causa do que disse, mas porque fez o que disse e que faria. Isso significa que você pode acreditar que o mesmo Jesus que morreu e voltou à vida pode lhe dar a vida eterna. Esse devolucional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Biblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural